Música Meus amigos, boa tarde para todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a minha família e meus eleitores de Betim, de Minas Gerais, e meu amigo Ivaí Nogueira, deputado estadual, o presidente da Assembleia, o CREB, e a mesa... Gente, eu não sei falar bonito. Estou aqui hoje é por causa do meu trabalho. Obrigado, senhor. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje.